Música A proposta institui a criação do agente de proteção do meio ambiente voluntário. O objetivo é que entidades atuem na fiscalização da lei ambiental. Segundo o parlamentar autor da matéria, o vereador Luiz Carlos Rossini, o projeto adapta o agente voluntário do IBAMA que já existe no âmbito federal. Na verdade nós estamos reproduzindo e trazendo para o nível do município uma figura que já existe no âmbito federal. O IBAMA, numa legislação federal, instituiu a figura do agente ambiental voluntário. E a ideia é que a gente tenha também no município a possibilidade de que as pessoas que queiram ser voluntárias sejam agentes de fiscalização da legislação ambiental no município. Hoje um dos grandes problemas e dificuldades dos órgãos ambientais de controle é ter pessoas capazes de fiscalizar toda a cidade e acompanhar, muitas vezes, os danos ao meio ambiente, os crimes ambientais praticados. Com a aprovação no mérito, se a lei for sancionada pelo prefeito, quem quiser participar vai precisar ter mais de 18 anos, ser vinculado a alguma entidade de proteção ambiental e deve dedicar parte do tempo para atividades sem remuneração. No texto da matéria, a capacitação e gestão dos agentes fica a cargo da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Através dessa proposta, entidades ambientais legalmente constituídas poderão indicar pessoas que vão ser capacitadas, conhecer a legislação ambiental e atuar como serão os olhos, as pernas, os braços da prefeitura para garantir que a legislação ambiental seja respeitada no nosso município. Legenda Adriana Zanotto